e Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de dois mil e dezenove. A partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você aqui as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, o número é esse aqui ó, que tá aparecendo na sua tela, anote aí, mande vídeos, imagens, os acontecimentos das estradas, das rodovias da nossa região, tá certo gente? Seja repórter por um dia aqui no nosso canal. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no joinha, é o gostei e também no sininho pra que a gente possa avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, começando com a área policial, olha só, um rapaz de 22 anos foi detido, veja só, morador lá do Sartori, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ele foi pego em flagrante na madrugada de domingo, furtando um trailer na rua 15 de novembro, esquina com a rua Profeta Malaquias, foi ali próximo a saída aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ele estava mexendo em um carro com a lataria amassada, próximo a esse trailer de lanche e ao seu lado, né? Ao seu lado tinha uma caixa de papelão com oito latas de refrigerantes, uma lata de milho e ervilha, dez tomates e um macaco mecânico e algumas anotações aí do lancheiro. Ele foi detido e levado para a delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma adolescente de 16 anos morreu após bater a moto que ele estava em uma outra moto, veja só, foi ali na praia dos namorados em Americana, na noite de sexta-feira, que resultou em tragédia para um desses motociclistas aí. Segundo a polícia militar, o jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O outro motociclista foi encaminhado para o Hospital Municipal de Americana, onde passou por uma cirurgia. O hospital não informou, né? Não informou o estado de saúde deste outro rapaz. Olha, o Endrigo Jonathan da Silva, de 32 anos, morreu também na madrugada de sábado, vítima de um acidente de trânsito. Olha aí. Ah, as nossas ruas, os acidentes de trânsito ocasionados aí pelos motoristas, a imprudência, a falta de atenção. É por isso que eu falo que a gente tem que dirigir tanto para nós, como para os outros também. Nesse caso, aconteceu ali na Avenida da Amizade, próximo ao Parque Planalto, aqui dentro do município de Santa Bárbara do Oeste. Esse rapaz, de 32 anos, sofreu uma queda e ele não estava nem com a moto dele, estava com a moto de um amigo. Ele saiu de uma confraternização, estava lá numa festa, saiu para comprar mais bebidas. Ele morava lá no Parque São Roque americana, acabou batendo a moto que ele estava pilotando em um poste e não resistiu. Rapaz aí de 32 anos. Olha, no sábado das oito da manhã, agora vamos mudar de assunto, sair um pouco da área policial. Vamos para a área da educação agora. No sábado das oito ao meio-dia, foi realizada a quinta-feira de ciências, lá na escola M. F. Antônia Dagmar Rosolém, é no bairro Sartori. A diretora da unidade escolar conversou com a nossa reportagem e disse da importância do evento, para que tanto os pais, como também o público geral, possa conhecer de perto o trabalho dos alunos. Acompanhe. Esse trabalho, ele é feito unicamente para que a criança consiga aprender o conteúdo. É fazendo o que se aprende. E um outro objetivo que nós temos é derrubar os nus da escola, porque os pais estão presentes e passam por todas as estandes, conhecem todo o conteúdo trabalhado pelos nossos projetos. Então, o conteúdo não fica só dentro da escola, ele fica também para a comunidade escolar. Então, é um objetivo bem forte nosso e a gente faz essa feira com muita alegria, com muita alegria. Tá aí, parabéns. Muito obrigado, né? Inclusive, fui homenageado na escola. Obrigado a toda a direção, a diretora que falou com a gente. A gente foi homenageado lá na sala de comunicação. E a gente fica muito grato, né? Ficamos aí muito grato por esse reconhecimento. Bom, hoje é segunda-feira, é dia de esporte. Vamos lá, vamos ver como é que está a situação aí dos grandes times do União Barbarense também. Bom dia, professor Laércio. Falei de educação agora. Como é que está a educação na linha esportiva agora? O pessoal está fazendo bonito? Está fazendo a lição de casa? A educação é a solução de todos os problemas desse nosso país. Tudo começa pela educação. Mas falando de futebol, Nilson, o derby 98 da história entre União Barbarense e Rio Branco aconteceu no último sábado, nesse final de semana, em Americana, no estádio Décio Vita. Para um público de 1.800 torcedores, deu empate no derby número 98. Rio Branco 1, União Barbarense 1. Melhor para o Rio Branco, que continua líder do Grupo 3, praticamente classificado à próxima fase. Pior para o União Barbarense, que ainda amarga a lanterna do Grupo 3 na competição. Vamos aos dois gols desse derby, mais uma vez histórico, derby 98 de Rio Branco e União Barbarense. No finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, escanteio pela esquerda para o time da casa. Rafael Cursino, de pé direito, colocou na cabeça de Lucas Dune. E depois da grande defesa do goleiro Vinícius, o mesmo Lucas Dune, artilheiro do Tigre, no rebote, fez 1 a 0 para o Rio Branco. No segundo tempo, aos 4 minutos, também de bola parada, Juninho cobra falta curtinho para Luiz Antônio, que de fora da área chutou e Brendon, bem colocado, desvia de pé direito, empatando o derby em 1 a 1. Se o Rio Branco marcou seu gol no finalzinho do primeiro tempo, União empatou logo no comecinho do segundo tempo. União folga na próxima rodada e o Rio Branco enfrenta o Jaguariúna, fora de casa, para carimbar de forma antecipada a sua classificação para a próxima fase. Nilson Araújo no Campeonato Brasileiro, no sábado os paulistas foram bem no campeonato, no sábado a equipe do Palmeiras cada vez mais líder, Palmeiras o único invicto na competição, Palmeiras líder isolado, foi ao belíssimo estádio Maré Garrincha em Brasília e venceu o Botafogo do Rio por 1 a 0. Antônio, ontem na Vila Belmiro, o Santos empatou apenas em 0 a 0 com o Internacional e no clássico Nilson Araújo, no clássico, no majestoso, entre Corinthians e São Paulo, sabe o que deu? Sabe o que deu? Deu Corinthians de novo. Corinthians fez então a lição de casa. 1 a 0 para o Timão, o Corinthians vence mais uma dentro da sua casa, o São Paulo é inacreditável, não conseguiu vencer até hoje dentro da Arena Corinthians. Corinthians encostou, já é o terceiro colocado na classificação geral e bonito mesmo está fazendo o seu Palmeiras, que é o líder invicto, o único invicto e líder isolado do campeonato. A bola é sua, Nilson Araújo, toca essa bola de primeira agora. Só? Só, tá bom, tá bom demais. É o que tínhamos, boa semana para todos, do futebol, do esporte para você. Tá certo, obrigado professor, tudo de bom, viu? Uma ótima semana a todos e amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TVSB Notícias. Tchau pessoal! Até mais! Tchau!